Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no nosso vídeo de hoje eu vim falar, vim trazer um assunto sobre como ganhar dinheiro aí no seu salão vendendo home care. Como introduzir essa venda de home care no salão de beleza, como poder chegar até a cliente e abordá-la para oferecer o tratamento correto, o tratamento ideal, porque a gente sabe que hoje em dia muitas das clientes não estão indo ao salão, fazerem procedimentos básicos como hidratação, escova, preferem estar fazendo essa manutenção em casa. E para isso a gente pode estar indicando para essa cliente uma linha de tratamento mais específica, é muito legal e isso gera uma renda extra bem interessante. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre isso. Então se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para dar uma força aí para a gente poder entregar para vocês toda semana conteúdos aí bem legais, tá bom? E me segue no Instagram, arroba Leiciane Moreira e fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá! Bom, a venda de home care cada vez mais vem crescendo aí no ramo da beleza, né? Da vida dos cabeleireiros, sempre que você vai até algum salão, fazer algum procedimento, sempre tem alguma prateleira com alguns home care lá na vitrine, que isso já é bem convidativo para o cliente, né? Que faz ele, por exemplo, fazer um procedimento como uma progressiva e já ter ali um tratamento para manter esse liso em casa, fazer umas mechas e já ter uma linha de tratamento pós-mechas, uma linha de reconstrução, nutrição ou simplesmente aquele cliente que não vai muito ao salão, que não faz muitos procedimentos químicos, mas que quer um produto de boa qualidade para que ele possa estar mantendo esse cuidado em casa, né? Para que ele possa ter ali um produto legal que atenda ali a necessidade do cabelo dele. E para isso, né, a gente sabe que hoje muitas pessoas ficam um pouquinho na dúvida na hora de montar ali alguns kits, na hora de montar uma vitrine para poder oferecer para o seu cliente, né, essa linha de tratamento. Então, gente, é muito legal essa parte aí para você ter no seu salão, tá? Independente se você não faz química, se você não trabalha com química, é bem bacana, porque é uma renda extra. E tudo que está voltado à área da beleza, a gente pode estar agregando dentro do nosso salão de beleza, né? Tem algumas pessoas que têm salão de beleza, alguns estúdios e fora parte dos produtos cosméticos, capilar, também vendem, por exemplo, algumas semi-joias, tem pessoas que vendem na parte de perfumaria perfumes, né? E isso tudo, tudo que a gente puder agregar de valor para fazer uma renda extra, eu acho bem válido, bem bacana, né? E hoje a gente tem uma variedade imensa aí de produtos, né, voltados para a área da beleza, a área de cabelo e que aí as clientes ficam com bastante dúvida. Muitas das minhas clientes, quando fazem algum procedimento, já perguntam, Leiciane, qual que é o shampoo que você indica? Qual que é a máscara que você indica? Então, eu sempre tenho algo em mãos para eu poder estar vendendo, né? E como a gente, às vezes, tem maquininha de cartão, hoje em dia está muito mais facilitado para essa cliente ter acesso e isso é bem bacana. Bom, então, vamos lá. Quando eu vou montar uma vitrine, né, de produtos, né, na área de cabelo, eu sempre tenho ali pelo menos um de cada, né? Se você não puder investir numa quantidade grande, eu sempre falo que é interessante você investir pelo menos em uma linha de cada. Então, por exemplo, uma linha de reconstrução, uma linha de hidratação, uma linha de matizadores, por exemplo, shampoo e máscara blonde, porque sempre tem aquela cliente que gosta de matizar também os cabelos, uma linha anti-queda, que é essa linha aqui, ó, da linha Pro Growth, da ProRé, ela é uma linha bem bacana, muitos clientes compram, tem uma saída enorme, né? E uma linha de reconstrução, pelo menos uma de cada. Ah, e eu já ia esquecendo, uma linha de cachos também. Gente, eu não coloquei tudo aqui na bancada, eu coloquei apenas um só pra poder demonstrar, pra falar, né? Mas é interessante você ter pelo menos esses que são os básicos, né? Por exemplo, uma cliente que faz uma progressiva, qual que é a linha que você pode estar indicando pra essa cliente, né? Uma linha de nutrição, uma boa pedida, por quê? Porque o cabelo bem nutrido, ele fica com a cutícula bem fechadinha, bem selada, proporciona brilho, diminui o frizz, mantém esse cabelo emoliente, saudável. Então, a linha de nutrição, eu falo que ela é um coringa, porque ela serve pra todos os tipos de cabelos. Pra aquele cabelo que realizou uma progressiva, pra aquele cabelo que fez um procedimento de mexas, o cabelo ficou com porosidade, ressecou. Pra aquele cabelo que é cacheado, a nutrição, ela é indispensável. Pra aquele cabelo também, que, por exemplo, a cliente não faz química, né? Às vezes tem uma adolescente que vai lá, uma pessoa mais jovem, não faz muita química, mas faz um uso constante de chapinha. Então, a nutrição e a hidratação são indispensáveis pra esse tipo de cliente também. Por quê? Porque essa cliente, quando ela faz muito uso de chapinha, esse cabelo, ele fica super ressecado, ele fica bem poroso. Então, a nutrição, neste caso, ela é uma linha bem indicada, bem procurada aí na área da beleza, pra você ter esse home care, pra indicar pra sua cliente. Outra linha também, que você tem que ter, que eu acho interessante, a linha de reconstrução. Aquela cliente, sempre tem, gente, uma cliente que chega no salão com o cabelo mais quebradiço, aquele cabelo fraco, aquele cabelo que tá mais fino, aquele cabelo que tem um afinamento maior, né? Então, às vezes, uma linha de reconstrução vai ajudar a dar uma encorpada aí, reposição de massa. Geralmente, é uma linha rica em aminoácidos, né? E tudo mais, vai ajudar bastante também. Ou realizou o procedimento de mechas recentemente, o cabelo sensibilizou um pouquinho, então é bem válido também, tá? A linha de cachos, claro, as cacheadas, elas buscam por uma linha mais específica, porque a linha de cabelos cacheados, ela é uma linha que é mais densa, ela é uma linha mais rica em óleos e manteigas, porque ele é um cabelo mais seco devido à sua curvatura, né? Ele tem essa dificuldade na absorção dos nutrientes, então é uma linha mais pesada, mais voltada mesmo pro cabelo cacheado. Geralmente, eles buscam por produtos livres de parabenos, de petrolatos, né? Ativador de cachos, gelé, capilar, pra finalização dos cachos, isso é bem bacana. Então, você pode, por exemplo, realizou uma soltura de cachos, fez um cabelo de uma cacheada, ter uma linha específica pra indicar pra ela, pra ela finalizar esse cabelo em casa de maneira correta, gente, isso é muito legal, isso faz muita, muita diferença, tá? Outra linha também, né, que é a linha blonde, pra cabelos loiros. Então, a sua cliente ficou loira, loiríssima, e você sabe que aquela cliente, aquele cabelo dela, ele tende a oxidar a cor, amarelar, você sabe que ela vai te dar trabalho, então já indica pra ela linha de manutenção também pro loiro, porque vai fazer toda a diferença. Às vezes, acontece de você vender separado, ou shampoo, ou só a máscara, tem clientes loiras que às vezes preferem uso só do shampoo e utilizar uma máscara branca, ou, por exemplo, utilizar um outro shampoo e utilizar a máscara blonde, diluída em alguma outra máscara, né? É bem válido também, eu gosto bastante das duas opções, né? Dependendo da situação do cabelo, às vezes só o shampoo já neutraliza bem, eu gosto muito do uso do shampoo, acho bem bacana, principalmente pra cabelos grisalhos, tá, gente? Então, aquelas clientes que é mais senhorinha, né, que às vezes tá com cabelo branco, quer fazer aquela transição, e ela fala, ai, meu cabelo branco, ele amarela, e tudo mais, então o shampoo da linha Blonde vai ser muito legal pra ela, é uma boa indicação pra você ter aí no seu salão também. e também os finalizadores, tá, gente? Falando aqui sobre os finalizadores, é muito legal você ter, porque a cliente, às vezes, ela pode até não comprar a linha de tratamento toda, né, não comprar o shampoo ou a máscara, mas ela fala assim, não, eu quero levar um bom finalizador pra me manter meu cabelo em casa, pra me escovar, pra proteger meu cabelo do secador, pra diminuir o frizz, pra fazer uma finalização. Então, os finalizadores, gente, eu falo que são, tipo, top 1 de vendas, tá? Então, por exemplo, ó, finalizador em creme, tá? É legal você ter um que atenda todas as necessidades, tem também dele mais fluido, tá? Vão ter, aí tem também os olhinhos, que são os seros, reparador, pra aquela cliente, às vezes, que gostam, né, de bastante de reparador de pontas e tudo mais. Então, é bem bacana você ter, né? E aí, já o cliente fez o procedimento, eu gosto de dar consultoria, de explicar como ela vai manter esse cabelo em casa, quais são os cuidados pra que essa progressiva dela tenha uma durabilidade maior, pra que os cuidados que ela tenha com o cabelo pós-mesh, pra evitar quebra, pra evitar os damos, o desbotamento da cor. Então, gente, toda essa conversa, no momento que você está fazendo o cabelo, no momento ali que você já está atendendo o seu cliente, fazendo o procedimento, você vai conversando, você vai entendendo como que é a rotina dela, pra você ter noção ali do que ficaria melhor, qual o melhor produto pra você indicar, tá? Então, assim, eu gosto de ter sempre alguns home care pra vender no salão, fora a questão que você ganha 100% em cima, sem ter esforço nenhum, né? Porque enquanto a gente fica ali, às vezes, horas em pé pra ganhar 200, 300 reais, cansa a perna, dói o braço, a coluna, o home care você faz uma venda rápida, você ganha 100% em cima, sem ter nenhum tipo de trabalho cansativo, né? Então, é bem bacana. E a maioria delas que já estão ali fazendo o procedimento, a maioria, gente, já pergunta pra mim, assim, ai, qual o shampoo que você indica? Qual que é a máscara que você acha que vai ser bom pro meu cabelo, pra manter o liso? E aí, eu já aproveito e vendo o meu peixe, claro, né, gente? Então, vamos ter também a linha de tratamento de terapia capilar, que tem sido aí um grande sucesso, uma grande pedida nos salões, que, às vezes, acontece de eu ter que vender o meu pra cliente quando eu não tenho ali a pronta entrega. Que nem da última vez, eu vendi o shampoo, eu vendi o meu tônico, água termal, e vendi também um potinho de argila, dos meus, uns que já estavam até usados, o cliente fez eu vender pra ela, que ela não queria esperar, aí eu dei um descontinho porque já estava usado e eu acabei tendo que repor, tanto é que o meu shampoo aqui está cheio, porque eu tive que repor só o shampoo e a máscara já está chegando aqui no finalzinho. Essa linha aqui, gente, eu gosto bastante, dá certo pra todo tipo de cabelo, cabelo oleoso, cabelo com caspa, cabelo com seborréia, com dermatite, tá? Então é uma linha bem bacana, eu gosto bastante. Essa aqui da embalagem antiga, ó, a minha máscara, que já está há mais tempo, que as outras eu acabei vendendo, né? E aí eu peguei pra repor o shampoo com a embalagem nova, com rótulo novo. Tem desse tamanho, que é um tamanho bem bacana, tá? Que tem uma saída boa, que é o de 500ml e tem no tamanho também de 250ml, que é o menorzinho. Tem cliente, gente, que gosta do de 250ml, porque fala assim, ah, depois eu compro. Só que tem cliente que já tem outro pensamento, tem cliente que fala assim, ah, eu vou levar lá já o de 500ml porque ele rende mais, então, não vai precisar ficar repondo, acaba saindo mais barato, né? Então, tem cliente que prefere maior, tá? Então, essa linha, pra aquela cliente que tá se queixando de queda de cabelo, que tem coceira no couro cabeludo, dermatite, foliculite, psorias e qualquer distúrbio capilar que ela tenha, né? Que eu veja que ela tem essa necessidade, alguma irritação no couro cabeludo, então, eu indico a linha ProGrowth. Ela é livre de parabéns, de petrolato, ela é uma linha que não é testada em animais, tá, gente? Bem bacana e fora os ativos de tratamento, não tem corante, tá? Eu gosto bastante porque, geralmente, quem tem esse tipo de alergia, a minha filha, por exemplo, tem dermatite atópica, então, ela é uma alergia, uma dermatite de contato, então, não pode com corante nenhum, tá? Então, essa linha, ela não tem corante, tá, gente? é bem bacana, o shampoo, ele tem uma fragrância mais herbal, na hora que você lava o cabelo, você sente uma refrescância no couro cabeludo, então, às vezes, o couro cabeludo está irritado, ele dá uma acalmada, eu gosto bastante, diminui muito a oleosidade, o meu cabelo, tem vezes que tá super oleosa, raiz, dependendo do clima, eu lavo com ele, deixa meu cabelo super soltinho, não deixa o cabelo seco, apesar de ser um shampoo adstringente, porque ele também contém os ativos de tratamento na sua formulação, tá? Que é o depantenol, que ele é um agente hidratante, um ativo hidratante, né? Repositor de água, de lipídios, nós vamos ter também a biotina, que é um estimulante capilar, nós vamos ter os aminoácidos, que ajudam a fortalecer o fio, evitando a quebra, vitamina Pro A, Pro B5, e ele é uma, ele é super leve, tá, gente? Bem bacana, eu gosto, legal, você pode também utilizar crianças, né, menores, não em bebês, tá, gente? Nem crianças tão novinhas, mas é uma linha que você pode usar também em criança, que não traz irritação no couro cabeludo, eu gosto bastante, e aí tem o shampoo, tem a máscara, a máscara também, na mesma pegada, ela não deixa o cabelo pesado, deixa o cabelo super levinho, super hidratado, com uma fragrância de, sabe, de banho tomado, uma sensação, aquele cheiro gostoso de banho tomado, então, bem bacana. E outra coisa que sai muito aqui no salão, que quem trabalha já, tá introduzindo a terapia capilar, que eu falo que você tem que ter pra você vender, porque se você não tem, você está perdendo dinheiro, tá? Que é muito interessante você ter, que são esses dois itens aqui, ó, que é o tônico capilar, tá? E as cápsulas de vitaminas, esse aqui é um suplemento alimentar. Gente, vou falar com um pouquinho de cada um rapidamente, vamos lá. O tônico, pra aquela cliente que está com falha, passou aí por alguma cirurgia, passou por um inflúvio telógeno, que é quando o cabelo, ele cai em quantidade excessiva, que gera uma falha capilar. ou, por exemplo, está entrando aí, tá, né, vendo que talvez o cabelo esteja com o início de uma alopecia androgenética, ou aquele cabelo que está descamativo, com coceira, você precisa de algo pra dar uma acalmada no couro cabeludo, porque esse couro cabeludo, se ele estiver irritado ou inflamado, não pode fazer desfodeação e nem o uso da argila, que seca demais. Então, você pode fazer o uso do tônico capilar. Ele tem essa válvulazinha aqui, ó, em spray, que facilita bastante. E como que pode usar? Diretamente no couro cabeludo, você vai borrifar no cabelo limpo e vai deixar. Você não precisa enxaguar. Tem gente que tem essa dúvida, mas você tem que enxaguar depois? Não, não precisa enxaguar. Por quê? Porque ele é um óleo vegetal, ele é livre de óleos e ele vai deixar aí o seu couro cabeludo bem acalmado, né? Vai estimular o crescimento dos fios, tá? E melhorar a irritação e fora os outros benefícios. Então, ele vai também ter o depantenol, os aminoácidos, vitamina ProA, ProB5, biotina e ele é muito bom. Ele é um tônico vegetal, tá gente? Ele é bem levinho, ele é bem líquido, tanto é que aqui você nem vê, ó, ele é bem, como é que eu posso? Ó, bem líquido, tá vendo? Bem liquidozinho, uma fragrância bem gostosa, bem fresquinha e, ó, você pode borrifar, tá vendo? Ele seca rapidinho, não deixa pesado, não deixa a raiz oleosa. E o legal de tudo, tá gente? Pode utilizar o couro cabeludo, pode utilizar também na sobrancelha, se o cliente tiver, você tiver com falha, ó, ou a cliente tiver com falha também na sobrancelha, pode utilizar, qualquer lugar que tenha folículo pode ser estimulado sim com os tônicos capilar. Então, isso aqui é muito bacana. A cliente chegou com esse tipo de problema no seu salão, você pode estar indicando o tônico, tá bom? Ele, gente, tem um resultado maravilhoso. Outra aqui, que é as cápsulas. As cápsulas, eu tomo, gente, muita diferença, eu notei no meu cabelo, meu cabelo não encorpava, meu cabelo era pouco ralo, meu cabelo não crescia, ele minguava, ele chegava aqui, meu cabelo tinha que cortar, chegava aqui, tinha que cortar. E, agora, ele já tá bem crescido, bem, né, vai crescendo, tá bem saudável, eu sinto que ele tá bem forte, tudo mais, ele tá um pouquinho assim, bagunçado, porque eu sei que ele correndo pra gravar aqui, mas ele está bem, graças a Deus, diminuiu bem a queda. E, assim, as cápsulas, ela vem 60 cápsulas, essa daqui já acabou, a minha outra também já tá acabando, tá lá na cozinha, essa daqui eu peguei só pra demonstrar pra você, vem nessa embalagem aqui, vem 60 cápsulas, tá, você pode tomar uma por dia, ou duas vezes ao dia, antes do almoço, e antes do jantar. e é um tratamento que eu falo que ele é de dentro pra fora, e quando você trata o couro cabeludo, a saúde do cabelo, as cápsulas, elas vão entrar como aliado, tá, gente, pra repor ali vitaminas, minerais, aminoácidos, ácido fólico, que ela tem também, vai ajudar no dia a dia, tá, por exemplo, você não se alimenta direito, você não dorme direito, tudo isso gera queda de cabelo, tudo isso o cabelo, ele vai sentindo, então as vitaminas, elas são um complemento, um suplemento alimentar, que vai te ajudar no dia a dia, então elas são muito boas, tá, eu uso duas vezes ao dia, gente, eu tomo duas vezes ao dia, eu tomo antes do almoço, e antes do jantar, tá, eu já deixo na cozinha ali, bem à mostra, pra não esquecer, essa daqui era da caixinha que eu tinha, que acabou, que eu deixei guardada ali, já tô na segunda caixa, a minha já tá acabando, acho que só tem três cápsulas, e aí vou entrar já no terceiro vidro, e eu sempre tô tomando, gente, eu não paro, porque é muito bom, o resultado é visível, e ele vem, o resultado eu parti mesmo, da segunda caixinha, terceira, tá, não adianta você tomar uma semana, e achar que o resultado já vai ser satisfatório, reversível, que não, tá, tem que tomar com frequência, e ela tem vitamina A, vitamina B6, ácido fólico, ácido patotênico, vitamina C, aminoácido, semente de uva, biotina, crom, selênio, silício e zinco, e fora os outros mais, gente, muito boa, se você pegar e comparar com algumas de farmácia, você vai ver que essa aqui é até bem mais completa, tá, gosto bacana, bastante, o pessoal tem dúvida, leiteira, mas eu posso vender vitamina, não só médico que pode prescrever, não, gente, medicamentos somente com prescrição médica, agora, vitaminas, tá, as vitaminas tem que ser, você pode tomar normalmente, tanto é que é uso livre na farmácia pra você comprar, e você pode vender pra sua cliente, gente, dá muito certo, principalmente pra quem faz tratamento de terapia capilar no salão, oferece tratamento, e ter as vitaminas, e ali é uma coisa complementar a outra, tá, então assim, o ganho, o investimento, você compra com uma quantidade, você consegue, às vezes, um desconto bom, você consegue, né, às vezes, pegar preço de distribuição, ou de representante, ter ali, pelo menos, uns 10 kits, eu acho que pra começar, tá de bom tamanho, né, 10 kits, e tudo que você investiu, se você investiu, por exemplo, 500 reais, você vendendo o dobro do valor, pra não ficar também tão caro, né, eu acredito que aí seja ótimo, eu faço dessa forma o cálculo, né, então sim, se eu paguei, um exemplo, tá, gente, se eu paguei 40 reais no shampoo de meio litro, eu vendo por 80, que é o preço de mercado, né, eu sempre tô acompanhando ali, vendo também quanto que é a faixa de preço, às vezes, às vezes, comprando em quantidade, você consegue um preço melhor, né, às vezes, nas feiras, de beleza e tudo mais, então, você consegue um preço melhor, então, assim, comprei por 40, no preço acessível, vendo, que é o preço final, 80, vendo por 80, ganhei 100% em cima, não tive trabalho, não fiquei horas em pé, não cansou meu braço, não cansou minha coluna, às vezes, o cliente, ele compra o kit todo, ele quer parcelar, eu coloco o acréscimozinho da maquininha, parcela, eu explico pra ele, né, ele compra mesmo assim, ou às vezes, ele vai comprar no Pix, ou no dinheiro, tá, e tem algum descontinho, eu dou um desconto, né, de 5, 10%, que é o preço que o pessoal, sempre oferece de desconto também aí, e é bem bacana, gente, é uma forma, né, de ganhar dinheiro, de agregar valor no seu salão, das suas clientes cuidarem dos cabelos em casa, fazer essa manutenção, pra quando voltar com você, o cabelo não tá tão detonado, né, porque hoje, infelizmente, a maioria das clientes, elas não estão indo no salão, semanalmente, pra tá fazendo tratamento, é muito difícil, então elas preferem ir lá, fazer uma química, e cuidar em casa, e ter um produto legal, um produto bom, pra ela cuidar em casa, e é aí que você entra, e é aí que você ganha, tá bom? E é isso aí, vou deixar na descrição desse vídeo, o site da ProRé, caso vocês queiram estar adquirindo alguns produtos, e vou deixar também o site do Rei das Escovas, que também são nossos parceiros, aonde você pode estar adquirindo os finalizadores, lembrando que esse vídeo hoje, tá sendo publicado agora, na semana do final de outubro, e agora em novembro, vai ter Black Friday, então fiquem ligadinhos, pra quem já tá querendo fazer aí um investimento, já aproveita e faz esse investimento aí, que eu tenho certeza, que vai ser muito produtivo pra você, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, pra ajudar, dar uma força aqui no canal, se não é inscrito, já se inscreve, compartilha com seus amigos aí, tá bom? Comenta aqui, se você faz a venda de home care no seu salão, e se isso mudou a sua vida, agregou valor aí no seu salão, que eu quero saber, comenta aqui, tá bom? E me segue lá no Instagram também, arroba Leiciane Moreira, e semana que vem, teremos mais vídeos aqui no canal, e eu espero por você, grande beijos, e até lá!